A Polícia Militar deu início a mais uma Operação Tentáculos que tem como alvo os bairros com maiores índices de homicídios e também tráfico de drogas aqui em Manaus. Essa ação é uma resposta à noite violenta dessa segunda-feira, quando mais de sete pessoas foram mortas. A primeira fase da Operação Tentáculos foi realizada no bairro Novo Aleixo com dois pontos de fiscalização. Agora, no momento, estão sendo realizadas duas operações, uma aqui e outra em outro local. E pela parte da tarde e à noite, estendendo pela madrugada, nós temos outros 30 pontos. A polícia tem como alvo o Novo Aleixo, Zona Sul de Manaus, Conjunto Viver Melhor e Comunidade de Monte Oreb, porque nesses locais é alto o número de pessoas envolvidas com tráfico de drogas e também possuem um alto índice no registro de homicídios. O objetivo é enfrentar o tráfico de drogas, apreender armas de fogos ilegais e outros delitos, tudo para garantir a segurança da população. É necessário, eu acho que não é pouco, a gente precisa de mais, cada vez mais, esse tipo de serviço aqui para a população. Dá mais segurança para a gente, trabalha mais tranquilo, porque hoje em dia o mundo que nós estamos vivendo está muito perigoso. As próximas fases da Operação Tentáculos vão ser realizadas até a próxima quinta-feira em toda a cidade, com mais de 100 policiais envolvidos. A onda de violência é grande de fato aqui na nossa capital. Na Zona Sul, um presidiário do regime semiaberto foi assassinado a tiros embaixo de uma ponte. Já na região Centro-Sul, um mototaxista foi executado enquanto trabalhava. Era por volta de nove da noite desta segunda-feira quando Felipe Gomes Feitosa, de 23 anos, foi executado com 15 tiros de pistola. O jovem ainda tentou fugir dos assassinos por entre as palafitas do São Lázaro, na região sul de Manaus, mas não conseguiu. A vítima estava sendo perseguida aqui pelo Beco São José pelos criminosos. Quando chegou mais ali na frente, perto onde tem uma casa abandonada, ele tentou se refugiar ali embaixo da ponte. E foi justamente ali onde ele foi assassinado pelos criminosos. A maioria dos disparos foi a queima-roupa e atingiram o rosto e peito do homem, que usava uma tornozeleira eletrônica. É aquela situação do confronto, do tráfico de drogas, o pessoal tentando tomar a boca. O confronto que sempre ocorre aqui na Zona Sul e nos deparamos com mais essa fatalidade. Devido ao local ser de difícil acesso, foram os próprios moradores que ajudaram na remoção do corpo. Minutos depois, no bairro Mundo Novo, na região centro-sul, Gabriel Campos da Silva, de 30 anos, foi assassinado por uma dupla que estava em um carro não identificado. O homem foi baleado na cabeça, braço e abdômen. Familiares ainda levaram o mototaxista ao Hospital Platão Araújo, onde já deu entrada sem vida. Às 10 da noite, um outro homem também foi baleado, dessa vez no Conjunto Mutirão, na Zona Norte. Carlos Eduardo Ferreira Coelho, de 25 anos, foi atingido com três tiros no rosto e foi conduzido por populares ao Hospital João Lúcio, na região leste, onde segue internado em estado grave. Todos os casos devem ser apurados pela polícia civil. E uma mulher ainda não identificada foi encontrada com sinais de execução. O corpo dela estava abandonado em uma área de mata na Zona Oeste, aqui de Manaus. Quem traz mais detalhes sobre este caso para a gente é a repórter Bárbara Mitoso. Foi por volta das seis e meia da manhã que uma equipe da 20ª Companhia Interativa Comunitária foi acionada para vir até a Rua Caraveli, no bairro Taramonza, na Oeste da capital, para verificar o encontro de um corpo, um cadáver, que estava nesta área de mata, aqui na Rua Caraveli. Segundo informações da polícia, eles chegaram, viram que se tratava de um corpo, a priori, não sabiam se era de uma mulher ou de um homem, mas assim que a perícia e o Instituto Médico Legal estiveram no local, puderam constatar que se tratava, sim, de um corpo de uma mulher. É muito pouco que nós sabemos, é do sexo feminino, tem possivelmente três lesões por arma de fogo na cabeça. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso para saber a motivação do crime e também tentar identificar os autores. A mulher não se sabe se ela estaria grávida ou não por conta de um inchaço abdominal, mas o Instituto Médico Legal vai fazer todos os exames cabíveis para poder identificar. Volto com você. Obrigada, Bárbara. O governo do Estado usou a lei delegada, aprovada na Assembleia Legislativa, para elevarem até 225% os salários de altos funcionários da administração direta. Em valores reais, alguns salários subiram mais de R$ 15 mil. A lei delegada foi aprovada pelos deputados em 15 de outubro para facilitar a reforma administrativa do Estado, mas acabou sendo usada para reforçar o salário de secretários executivos, presidentes e diretores de órgãos da administração direta. Em alguns casos, como o do secretário executivo da vice-governadoria, o reajuste foi de 225%, com o salário do titular deste cargo saltando em outubro de R$ 7 mil para R$ 22.728,60. Em uma tabela elaborada por sindicatos de categorias do funcionalismo público, o menor reajuste foi de 32%, concedido ao titular do cargo de secretário executivo da Secretaria de Políticas Fundiárias, cujo salário saltou mais de R$ 6 mil de outubro para novembro. Em nota, a Secretaria de Comunicação do governo informou que a medida é adotada no âmbito da reforma administrativa amparada por lei e representa correção de defasagem de mais de uma década, a exemplo do reajuste concedido aos secretários de Estado em 2018, ainda no governo de Amazonino Mendes. Ainda segundo a secretaria, a medida não gera impacto na folha de pagamento do Estado. No próximo bloco, o Tribunal de Justiça inicia a nova etapa do projeto que reduz a reincidência de crimes entre adolescentes. São 18h35, não sai daí que a gente volta já já.